P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. A ordem do disco solar, ordem de Ti, envolvidos reconhecendo o transcendental. Revelações gemiais são entregues, dragões especiais são aproximados, notificações para menos específicos são entregues, fogo sagrado é chegado, ruídos comunicativos são dissolvidos, aparelhos especiais são atualizados, transmissores cristalinos são preparados para viagens, idas específicas acontecem, retornos para finalizações são evidenciados, notas são reenergizadas, fase para novas comunicações é iniciada. Frota Cristal inicia fase 1, download RAM, 22% não regressivo. Místicos de Rebá, iluminação de linha em andamento, 35% não regressivo, a luz festeja. Temporariamente, fim da transmissão, player de zoom potencializando novo degrau PVSE. Místicos de Rebá, iluminação de linha em andamento, 35% não regressivo, Místicos de Rebá, iluminação de quintal em eamento, 25% não regressivo, 2.0 Legenda Adriana Zanotto